O que acharam na entrada do vídeo hoje? E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thaís e Mulder tá começando mais vídeo pro canal. Olha os gatos, coisa mais linda, parece tudo uns bibiru, olha. Tudo umas estatuazinhas. Mas antes de começar o vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com todos os amigos pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. Vamos fazer aí? Olha, esse é de casa, na verdade a gente tá invadindo a casa dele, né? Tá com foco. Bora, vai. Ô, petiço. Aí leva um coiso, só na minha das vezes. Então, deixou o like, se inscreveu no canal, vamos partir pro vídeo, né, piazado. Hoje tô aqui com uma grande e ilustre presença e uma das melhores gaiteiras aí do sul do Brasil, Liliane Afonso. Palmas aí, meus beijos. Pô, tem 500 pessoas aqui assistindo o vídeo. Uhul! Menos, 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 menos. Menos, não, é Dirce, é menos Dirce. Menos, Magda. Temos aí, então, hoje com essa grande gaiteira, vamos fazer uma entrevista com ela. Sabe que com nós é só folia, né, Liliane? Sim, eu tô por dentro já. Ela já veio outras vezes aqui em casa e já sabe que aqui o negócio é mais... Mais na bagaceiragem, meu, né? É, isso aí. E se ela não gostar, infelizmente, não vai ter o que fazer. Então, vamos pro vídeo. Se apresenta aí com o pessoal do meu canal, do meu humilde canal, que nem se compara com o dela ainda, né? Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Vai chegar lá, com certeza. Obrigada, Thaís, pelo convite de estar aqui, mais uma vez, aqui em Chapecó. E por estar participando do teu canal, né? Que eu acompanho já tem um tempinho. E um prazer imenso aí estar falando um pouco aí sobre a gaiada, sobre a minha carreira aí pra você. Então, show de bola. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, né? E conta aí pro pessoal de onde que tu é, como que tu começou a tocar gaita, por que que tu começou. Sim. Conta aí que tu é, que eu já conheço a história, mas eu vou deixar ela contar pra vocês agora. Tá. Então, eu sou natural de São Mateus do Sul, no Paraná, né? Fica uma cidade, ali, está a 150 quilômetros ali de Curitiba. E ali é uma cidade, assim, que tem bastante raízes gaúchas, né? Porque é caminho dos tropeiros, né? Que seguiam pela Lapa e era caminho de tropeiros. Então, ficou bastante essa raiz da música gaúcha, né? E o meu pai também é gaiteiro, né? Então, essa coisa da gaita, da música gaúcha, já veio de berço, digamos assim, né? E de família. E atualmente eu resido em Blumenau, Santa Catarina. Onde eu toco ali com bandas da região, bandas de outobre. E também faço minha carreira solo e também com o trio, né? Que a gente toca música de etnias. Música alemã, música polonesa e italiana e gaúcha, né? Mas a música gaúcha é a que está na veia, né? Aquela que a gente... Alavancou a tua carreira também, né? Exatamente. Mostrou aí pro Brasil inteiro. Sim. E fora, né? É, tem uns perdidos, assim, de outros países ali no canal, ali sim. E atualmente, né? Eu tô com esses projetos, assim, né? De solo e também com o trio, né? A gente toca bastante. Casamento, bodas, né? E aí também com os vídeos no canal do YouTube, né? Que quem não conhece, divulga aí o teu canal no YouTube. Liriane Afonso, canal do YouTube. Também ali o Instagram, Liriane Afonso e a página do Face. É Dona Liriane Afonso. Dona Liriane Afonso. Mas que show! A gente ficou muito feliz de ter te conhecido, primeiramente, né? Faz alguns dias que a gente... A Juscelia aí conhece a Liriane há muito mais tempo. Sim. E eu fiquei conhecendo pessoalmente, né? Aqui no Encontro das Gaiteiras que teve aqui em Chapecó alguns dias atrás. Mas... Sem mais delongas, vão tocar uma moda aí pra piazada no meu canal que gostam. Eles não gostam muito de papo, eles querem ter... De buia na gaita. De gaiteada, é? De gaiteada. Então vou fazer uma vaneirinha que essa aqui é de... É de autoria, de letra do Eliezer. Dias de Souza. Uma vaneirinha mais ou menos assim. Então, abre a gaita, gaiteira! É de autoria, de autoria, de autoria, de autoria. Bailando nas sesmarinhas. É larga do céu e dão, montada nas melodias. Esse teu canto, miocos, lhe der tem a sinfonia. Com as canas da madrugada, bailando nas sesmarinhas. Com as canas da madrugada, bailando nas sesmarinhas. Com as canas da madrugada, bailando nas sesmarinhas. Tem lixo que tem a gaita, até a lua se apeia A gaita roubou de cascos, os tempos se inchando as horas É potra que empurrou, e os dedos são as esporas Condocilhadas com garras, deixo com as notas sonoras Condocilhadas com garras, deixo com as notas sonoras Liri, deixa aí teu contato pro pessoal que quer te contratar Pra tocar uns bailões, tá vendo? Pois então Masculia Opa, pelo e-mail Liri.acordeon.gmail.com Entre em contato com o e-mail E também pelas redes sociais, né? Tanto como o Instagram, como a página do Face ali também E o YouTube mesmo, né? Pode entrar em contato, chama ali que a gente Que vai dar o link Você conversa Então fechou, muito obrigada por ter assistido a participar mais uma vez Obrigada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece, se inscreve aqui no canal Deixa o like e compartilhe com todos os amigos Abraço e até o próximo vídeo Crem!